Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar pra vocês, vou dar uma diquinha pra vocês, essa dica ela é simplesmente extraordinária, tá? Eu quando eu iniciei fazendo, eu iniciei usando só na virilha, depois da depilação e eu uso uma vez por semana. Mas quando eu percebi que ela era bem mais poderosa, que ela poderia me dar muito mais, eu comecei a usar em outras partes do corpo, principalmente nas pernas. Gente, eu tenho muita tendência a estria, escuta aí, é maritaca, tá gente? Esquenta não, elas estão querendo participar. E tem muita tendência a estria, muita, muita mesmo. E aí eu comecei a dar muita estria, uma atrás da outra, né? E aí eu comecei a usar na perna e eu comecei a sentir uma diferença. Primeiro que melhorou muito a circulação, então parou de dar as estrias, né? Aquelas estrias que estavam aparecendo em mim quase que diariamente, pararam, cessaram. E as que eu já tinha, deu uma amenizada, deu uma clareada e ficou bem legal, tá? Além disso, eu uso também no rosto, eu gosto muito de usar no rosto, tira mancha de espinha, muito bom pra mancha de espinha. Eu tinha algumas manchas de espinha e foram eliminadas com essa dica que eu vou dar. E aí vocês usam onde vocês veem que precisa. A diferença, eu acho que na hora de usar no corpo, é o toque, né? No rosto, por exemplo, vocês vão usar aí com mais delicadeza pra não machucar o rosto. Eu acabei de fazer, o rosto fica até um pouquinho vermelho, né? Porque é uma esfoliação e uma hidratação junta. Então vocês vão fazer com mais delicadeza. E principalmente na perna, vocês usam um pouco mais de força e massagiam mais. Principalmente ali no momento que vocês terem estria mesmo. Então vocês vão massagiando bastante, tá? E aí vocês vão colocar aqui pra mim o resultado. Já na primeira, vocês já vão sentir um resultado legal. Eu uso, já falei, né? Eu uso uma vez por semana. Mas se você tiver com a pele muito, principalmente na virilha, né? Tiver aquela pele muito feia, tiver muito machucada com aqueles foliculites, né? Que dá até aquele pus. Use três dias direto, tá? E depois mantenha uma vez por semana. E põe aqui pra mim, nos comentários, o que vocês acharam. Então vamos lá, gente. Numa vasilhinha, eu vou colocar mais ou menos cinco colheres de sopa de açúcar. Eu vou colocar mel. Mel é bem pouquinho, tá, gente? Duas colheres de chá de bicarbonato de sódio. E pasta de dente. É um pouquinho, ó. Ó, tá ótimo aqui. Pronto. Viu? Só isso. Bem pouquinho. Deu pra ver, entendeu? E agora eu vou misturar. Como que você vai usar? Vai tomar seu banho normal, tá? Acabou o seu banho, desliga o chuveiro. Vai passar na área que você quer, que você escolheu aí usar no dia. Passou? Deixa, vamos deixar cinco minutinhos, de três a cinco minutinhos aí, pra agir. Passou aí três, cinco minutinhos, termina o seu banho, né, enxaga, tira toda a mistura. E eu gosto, depois de passar um protetor solar, tá? Principalmente aí no rosto. Passar a abusar bastante aí do protetor solar. Ó, gente. Então a dica de hoje foi esta. Espero que vocês tenham gostado. Lembre de deixar o like, tá? Quem não é inscrito, se inscrever no canal. Tchau. Beijinhos. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau.